O teatro não tem intérprete de livro. Há atores somente dois, dois surdos. Não existe questão da oralização, é somente mesmo o visual. O teatro como um todo é visual, como se fosse mímica, porque é possível haver inclusão 100% tanto para os surdos quanto para os ouvintes, porque dá para compreender, ficar claro, pois tudo é visual. Sobre a importância do Dia do Surdo, eu queria dizer o quê? Que essa comemoração do Dia Nacional do Surdo aconteceu justamente porque lá em setembro, o dia 26 de setembro, que é o Dia do Surdo, em 1857, foi criada a primeira escola de surdos lá no Rio de Janeiro, o INES, e foi fundada também e divulgada a questão da utilização das línguas de sinais, e isso foi um motivo de muita alegria para os surdos, porque já existia uma língua que os surdos podiam se comunicar. Então, por essa questão, é comemorada o Dia do Surdo. Hoje, no dia 26 de setembro, é comemorada também a questão do teatro, e eu vou estar dando de presente para os surdos esse momento de eles estarem participando para comemorar. É um presente que eu estou dando para os surdos nesse dia. Então, é importante a gente pensar que as pessoas ficam pensando, ah, os surdos não sabem, não entendem, mas não é bem assim que acontece. Nós somos capazes e somos cidadãos e temos direito, então, de compreender. Então, nós somos, sim, inteligentes e conseguimos compreender, assim como qualquer ser humano. Os surdos, eles também leem, eles também escrevem e eles compreendem. Então, o teatro, a dança, é possível ter compreensão por parte deles. E eu fico muito orgulhoso de estar aqui e ser surdo e estar aqui representando essa comunidade. Obrigado.